Música Lá na instância eu levo uma vida bem boa, eu os pés e a patroa tenho mais que agradecer Eu muitas vezes paro e olho pra trás, porque será que uns tem mais e outros menos pra viver Diz o ditado do Zé Pai, não é padrasto, eu sigo no mesmo rastro, na esperança e na confiança E pra quem vive de galho em galho pulando, o time que está ganhando não precisa de mudança E pra quem vive de galho em galho pulando, o time que está ganhando não precisa de mudança Moro pra fora sem luxo, sem vaidade, se eu morasse na cidade eu não viveria bem Porque lá fora pra viver não tem segredo na cidade, tenho medo daquilo que não convém Pra ser feliz não precisamos ter muito, para encerrar o assunto eu quero me esclarecer Pois eu conservo as coisas que tenho, quero bem feliz, me considero, tenho que reconhecer Diz o ditado do Zé Pai, não é padrasto, eu sigo no mesmo rastro, na esperança e na confiança E pra quem vive de galho em galho pulando, o time que está ganhando não precisa de mudança E pra quem vive de galho em galho pulando, o time que está ganhando não precisa de mudança Diz o ditado do Zé Pai, não é padrasto, eu sigo no mesmo rastro, na esperança e na confiança E pra quem vive de galho em galho pulando, o time que está ganhando não precisa de mudança E pra quem vive de galho em galho pulando, o time que está ganhando não precisa de mudança Eu vou te dizer uma coisa, gaúcho velho, time que está ganhando, não podemos mexer Se tá bom, deixa queimar, deixa acontecer